Olá alunos, sou o professor Cláudio novamente com vocês para apresentar aqui algumas ideias basilares do Autoestudo II da disciplina de Filosofia e Ética do curso de Bacharelado em Administração Pública. Seja bem-vindo para mais esse tópico aqui. Eu queria dizer para você o seguinte, eu privilegiei no Autoestudo II a filosofia moderna e a filosofia contemporânea. E é uma filosofia diferente da filosofia antiga e medieval na medida em que o homem passa a ser o centro das questões, o homem passa a ser o sujeito, tendo controle da situação, abandonando aquela visão mais transcendental, mais dogmática e tentando compreender elementos mais exteriores do mundo moderno. O mundo moderno é mais associado ao mundo científico, uma nova fauna, uma nova flora, novas descobertas, novos achamentos, as navegações. O homem começando a trilhar o caminho das universidades mais autônomas, distanciadas da religião, mais separadas da religião, universidades mais céticas. Ali eu estou falando da Universidade de Bolonha, de Salermo, de Oxford, da própria Universidade de Coimbra, dentre tantas outras ali. É um período que a filosofia se aproxima mais da matemática, da ciência, e nomes como René Descartes, Francis Bacon, David Hume começam a ganhar espaço. Embora haja também divergências entre os filósofos da modernidade, entre racionalistas e empiristas, ou seja, racionalistas, aquela ideia mais intelectiva, endeusando a razão, a intuição, e os empiristas, dizendo que o conhecimento advém da experiência, do objeto. Começa a ter uma briga de gente grande ali, mas a filosofia começa a se separar muito daquela visão mais teocêntrica e entra numa visão bastante antropocêntrica. O grande nome é Descartes, criando o seu cogito, o penso logo existo, e ele parta dúvida metódica, de questionamentos. Nesse livro ele começa a desistir das crenças, ele acha que nós só podemos dar crédito para aquilo que tem a fundamento, para alicerce. Então ele começa a descartar aquelas ideias especulativas e quer fundamentos concretos. Então ele começa a duvidar de muitas coisas, ele só não duvida que ele duvidava, e se ele duvidava é porque ele pensava, e se ele pensava é porque ele existia. O Bacon vai falar um pouco mais da experiência, a gente vai trabalhar isso com maior propriedade. Essa filosofia muda a maneira de pensar do próprio homem moderno. O homem fica mais individualista, fica mais consumista, tem obras inclusive ali renascentistas do William Shakespeare, enfim, mostrando ali o mercador de Veneza, a visão mais mercenária, mais egocêntrica, abandonando a ética. Surge Nicolau Machiavel, o homem de Florença, falando do poder enquanto poder. O Bacon também falando ali de que conhecimento é poder, não é mais aquele conhecimento puro. Então o homem moderno fica um homem mais apegado às questões materiais, ao progresso, ao desenvolvimento, às novas cidades, às novas comunas, ao lucro. A igreja não vai gostar nada disso e vai colocar tudo isso como pecados capitais. Mas a filosofia começa a ganhar corpo próprio, ela começa a ganhar uma dimensão muito científica. E há uma interlocução ali com Klepper, Copérnico, Giordano Bruno, chegando até Isaac Newton. Eu queria fazer uma palhinha ali em Isaac Newton, o homem da física. Há uma frase dele que o Kant vai comentar mais tarde, eu já estou quase chegando em Immanuel Kant. Talvez o grande nome da maturidade da filosofia moderna em direção à filosofia contemporânea. É uma frase do Newton assim, independente do homem, o sol vai nascer amanhã. Dando ênfase à natureza, aquela filosofia bem naturalista mesmo. Olha, o Kant vai aparecer como o grande pensador iluminista da filosofia. Eu sei que pelo iluminismo vocês talvez tenham mais estudos de Voltaire, Montesquieu, enfim, alguns nomes mais da política iluminista. Mas eu quero dar ênfase aqui ao Kant, porque ele é o filósofo da construição, do esclarecimento da maioridade do homem, onde o homem está emancipado, ousado, com autonomia, criando as suas próprias regras, abandonando essa menoridade do homem, essa dependência do homem. Kant abre um espaço e uma avenida para a filosofia contemporânea. Ele estava um pouco dividido ainda entre o intelectivo e o sensível, sabe? Entre a questão da intelectualidade, da razão em si e da sensibilidade. Mas ele deixa margem para que os seus herdeiros vão ou para a razão, o idealismo em si, como o sujeito cognoscente, ou para a sensibilidade. E aí inauguramos a filosofia contemporânea. Vamos ter idealistas, românticos, mas vamos ter também materialistas, pragmáticos, voluntaristas. Estamos nos aproximando do século XIX, né? Então é uma filosofia que começa a ganhar corpo. Surge Hegel, surge Nietzsche, surge Schopenhauer, surge Kierkegaard, né? E é uma filosofia que está dividida entre aqueles que defendem mais o positivismo e a matéria e aqueles que defendem mais o idealismo e as ideias. Entramos no século XX e você vai se lembrar de um aspecto importante da escola de Frankfurt, né? A filosofia se preocupando com a sociedade, se preocupando com o capitalismo, se preocupando com o novo modo de viver no século XX, questionando o uso indevido dos meios de comunicação, chamando isso de indústria cultural. Estou falando, por exemplo, de Teodoro Adorno, né? Nomes muito expressivos, como Walter Benjamin, né? Que vão trabalhar essa primeira parte aí da escola de Frankfurt, porque foi um grupo de pesquisa, de estudos ali nessa cidade germânica de Frankfurt. Muito críticos, né? Criticando o sistema, criticando a indústria cultural, essa teoria tradicional. E aí chegamos nos existencialistas, nomes como Jampo Sartre, né? Nomes muito importantes ali dessa filosofia que vai trabalhar, por exemplo, coisas concretas. Ao invés de trabalhar essências, eles vão trabalhar a existência. Existe um homem de verdade, de carne e osso, né? Existe um cidadão de verdade que tem que fazer escolhas, que tem que trabalhar a responsabilidade, a liberdade. E é um período entre duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? E Sartre vai ser o grande representante dessa escola. Houveram outros nomes, mas eu estou privilegiando Jampo Sartre por colocar a filosofia como um projeto. Eu posso mudar de posição, eu posso mudar de ideia, eu estou em construção, né? Eu vou estudar isso com vocês, teria o maior prazer. E essa filosofia existencialista, ela defende que o sujeito pode mudar a realidade. Mas não vai ser assim que vai pensar Foucault. Foucault é um estruturalista, ele vai dizer que a estrutura vai fazer o sujeito. Diferente de Sartre, que o sujeito pode moldar a estrutura. Um grande debate entre o existencialismo e o estruturalismo. Nós não vamos gastar muita energia em Foucault, mas a gente vai trabalhar algumas ideias foucaultianas. E seus herdeiros, sejam eles, por exemplo, Derrida, Guattari, Guiles Deleuze, que vão ser chamados mais tarde de pós-estruturalistas, né? Bom, como o Autoestudo 2 quer preparar você para uma administração pública, eu tenho que chegar em outros nomes também. John Rawls, por exemplo, que vai trabalhar as ações afirmativas dos Estados Unidos, que aqui foi chamado de cota, né? Ele queria afirmar algumas categorias que historicamente não tinham condição nenhuma de se autoafirmar. Então ele vai querer fazer ajustes na legislação, né? Algo para compensar aqueles que foram discriminados pela história. Olha, vai ser um debate norte-americano que vai chegar ao Brasil, né? As ações afirmativas que viram leis afirmativas. E é uma discussão muito cara para os estudantes de administração. Também trabalharemos um pouco o Habermas, que está vivo ainda, produzindo alguns bons trabalhos. Ele divide o mundo sistêmico e o mundo vivido. O mundo sistêmico é aquele mundo que funciona de cima para baixo. E o mundo vivido é o das pessoas. A empresa e a esfera pública trabalha também com o gerencial e o pessoal. O que deve ser mais importante? O mundo sistêmico ou o mundo vivido? Que tal um equilíbrio? É o que o Habermas propõe, tá? Então serão os assuntos do Autoestudo 2. Seja bem-vindo. O que o Habermas propõe, tá?